Oi, oi gente, aqui quem me fala é a Dinha. E fala pessoal, que alocaço. E galera, sejam muito bem-vindos ao novo vídeo aqui nos Dois Marmotas de Fluida Facilite no Roblox e nós estamos com quem? Cadê? Muito bem acompanhados. Cadê? Está aqui. Ali! Olha ele na portinha aqui, olha ele na portinha aqui. É ele, é praticamente um ninja. É ele, o rapaz mais bonito. GodeBot. Chegou aí de novo. Ele estava escrito em falta daquele flick com o GodeBot. Está aqui de volta. Está de volta. E galera, se vocês curtam aqui, já vai deixando aquele seu sufre like, minha moto. Vamos descobrir agora se nós seremos sobreviventes ou abertos. Ou não, exatamente. E eu quero ver aqui, galera, pelo menos 10 mil likinhos. Eu conto muito com o apoio de vocês e o canal de GodeBot está aqui na descrição. Exatamente. Eu vou chorar. Não é possível. E gente, só lembrando aqui, se vocês gostam do GodeBot, a gente está gravando uma seriezinha com o GodeBot de State of Decay. Então está saindo episódio no nosso canal e no GodeBot sábado, né? Ontem saiu no nosso. Domingão hoje vai ser lá no canal do GodeBot. Beleza? Exato. Está muito da hora. Está muito da hora. Está muito risada. Só não é da hora. Só não é da hora essa minha situação. Qual que é a musiquinha da vitória do Senna mesmo? E você morreu. Eu falava bem alguma coisa para você. Ah, eu tinha uma cadinha jogou de besta e ela me matou. É verdade. Faz favor. Ai, meu Deus. Eu estou vendo um senhor fortinho aqui, ó. Opa. Opa. É o... O fortinho acho que é o Kisembo. É o Kisembo, é ele mesmo. Vem Kisembo. J.R. Marmotinha. Ai, Kisemboi. Não é aqui que tem um negócio. Rapaz, foge aí, meu irmão. Você tem que fugir, meu irmão. Foge aí. Bora. Eu estou hackeando o computador aqui já, GodeBot. Estou de boa. Kisemboi. Caramba, nossa. Ih, pegaram que você... Errei. Ô, obrigado por falar que você errou. Tem dois computadores errados. Você não sabe qual que é o meu? Nunca chegará. Jorginho. Você nunca vai me pegar com vida. Jorginho, vem aqui. Coração batendo até a vida. Então, vamos lá. Mano, por que o Jorginho não caiu? Por que ele limpou o negócio? O Jorginho tem habilidade. Jorginho, você está chitando o Jorginho. Ah, não. E caiu 10 anos depois. Tá bom. Estou tudo bem. E... E... Tu já está salvo, GodeBot. Relaxa. Boa. É, estou bem com o Jorginho, então. Não. Vem salvar o Jorginho aqui. Não, não tem essa. Salva o Jorginho aqui, então. Salva aqui o Jorginho. Nossa, o Jorginho está lá em cima. O Jorginho está longe demais. O Jorginho já era para o Jorginho. Vou ficar só observando aqui e vocês verem apegar o Jorginho. Jorginho. Vai pegar o Jorginho, vem, apegar o Jorginho, vem. Quem vai vir para o Jorginho? Pera, se o Jorginho é de 2013, então quer dizer que o Jorginho tem 5 anos? O Jorginho está muito jovem para jogar, Jorginho. Jorginho, Jorginho, Jorginho está salvo. Mas pegou o Jorginho de novo. Pegou o Jorginho de novo. Ô, Jorginho. Ô, Jorginho. Corre, Jorginho. Corre, Jorginho. Corre, não. Corre, Jorginho. Ô, Jorginho. Jorginho voltou para... Ô, Jorginho. Vai, vai, vai. Ô, Jorginho. Ô, louco, desviou, ele percebeu, mas não foi linda. Como assim? Eu estou louco, Alésio. Mas, gente, como isso acontece, por que ele não limpa o negócio aqui se ele não vai pegar ninguém? Meu Deus, fechei a porta na tua cara. Mano, eu estou ficando com muito ódio nesse jogo aqui. Não é bom esse jogo aqui. O jogo é ruim. O jogo é que para a besta é uma loucada. Mas, assim, eu vou fazer a minha culpa. É azia da raiva mesmo, quando a besta bate e não pega. Eu passo muita raiva também. Posso falar nada que eu passo muita raiva. O Jorginho quase morreu. Mas quase não é morrer, né? Faltam só dois computadores, gente. Faltam só dois computadores e faltam só um computador, então, velho. Eu sou uma besta pistola, velho. Besta pistola. Modo full pistola. Você está de boa, Godê? Ah, eu estou de boa, sim. Não, ela está bem atrás de você, rapaz. Ah, por que que não pegou o God, mano? Por que? Quando você fica muito perto, parece que às vezes ele buga. Ele, nossa, você tem que dar a distância da marretada. Não, mas eu dei a distância, eu dei tudo aqui e nada funciona. Como que é aquela frase mesmo que o Fausto toma? Errou! 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 Ai, Deus do céu! Estou full triste. Só vamos. E eu estou full triste, gente. Eu vou deixar você me pegar no final, Antoninha, só para ser da hora. É claro que não, você acha que eu vou deixar? Jamais. Eu só estou falando aqui. Estou full tristonho. E aí, Godê? Estou full sad. E aí? Boa? Nois. Que boa. Como que está aí? Ah, está de boa, cara. Minha pele. Está da hora esse tecladão ainda. Está doendo a mano, fica dando porra com esses tijulos aí. Eita, chegou. Olha quem chegou. Ah, essa sala é a pior. Essa sala é a pior. A saída dela é muito ruim no canto. Fui pego, Godê. Fui pego. Fui pego pela minha fupistola. Da fupistola mesmo. Aqui está o galo dentro da frente dela, trompando ali, mano. Corre, Jorginho, meu filho. Corre. Só corre. Corre. Jorginho, poxa vida. Jorginho, você deve ser a minha vítima, na verdade. Não, agora ela vai prender naquele lá de cima, lá que ela fica camperando, gente. Eu estou pendurado aqui. Fui preso. Fui preso. Carinha, vem aqui. Não, é o Gin Sembo. Caiu o Gin Sembo também. Não, é J-N-Ki Sembo. É isso. Vem aqui em Sembo. Vamos comigo. Vamos passar. Eu estou lá em cima, viu, gente. Se vocês quiserem saber, assim, se alguém quiser saber. Que Sembo. É, lá em cima, lá. Ninguém liga para você, Lucas. Eu estou vendo mesmo. Estou vendo. Vou ficar aqui para sempre, né? Estou até vendo já. Ah, ninguém me salva. Está difícil. Eu vou pegar o Donut. Você pegou você, Guilherme. Não, era para ter pegou você. Ah, velho. O Jorginho vai ser a minha próxima vítima. Eu pensei que ia pegar o Lucas. Eu juro que eu bati. Jorginho, vocês estão vendo eu bater, né? Vocês estão vendo eu bater. Vinha, você passou como para essa porta fechada? Gente, vocês estão... Está muito agachoso, não. Está, porque a porta para mim estava fechada na sua cara. Para mim, eu estava em cima da sua cara, te batendo. E para mim, a porta estava fechada na sua cara. E você passou. Estou tudo errado, Guilherme. Cuidados paranormais. Activity Facility. Eu estou ficando muito triste, gente. Essa dinha está roubando. Eu estou roubando? O jogo está aqui me prejudicando. O jogo está me prejudicando. Eu estou querendo falar a verdade. O jogo está me prejudicando. Denúncia! Denúncia. O jogo está me prejudicando. Vem aqui, Guilherme. Ai, meu Deus. Eu me enrosquei aqui. Onde que foi esse? Onde que foi esse? Onde que foi esse? Falta só um computador, gente. Falta só um. Onde o Guilherme estava, mas o Guilherme... Oi, Jorginho. Um só. Um só. Vamos, sociedade. Ai, velho. Eu não falo mais nada do jogo aqui. Eu só digo o quê? Só fala uma coisa. Fala nada. Nossa, a pessoa voltou para trás. Como é que isso aconteceu? Alguém me explica. É... Leque. Leque. Olha que sorte. Mano, já está hackeado também. Nesse jogo aqui, é um negócio... É aquela coisa, gente. Eu preciso pegar um pelo menos para ficar feliz. Ô, Jorginho. Alguém tem que ficar comigo, gente. Não. Está bom não, né? Sai. Nossa! O que aconteceu? Aconteceu com muitos para a gente. Eu juro que eu odeio em cima do Jorginho durante o tempo. Mas o Jorginho estava lá atrás caído. Eu não sei o que aconteceu. Meu Deus. Já não está sobrenatural. Vai lá. Meu Deus. Meu Deus. Ô, Jorginho. Calma aí, Jorginho. Aguenta as pontas, Jorginho. Sai daqui, Guilherme. Não estou fazendo serviço. Tem que ficar a porta. Já era, Godi. Meu Deus. Meu Deus. Nossa, eu tenho 50 pessoas da farm. Jorginho fazendo breakdance. Essa é a cantora de Jorginho. Eu já aprendi a fazer breakdance. Ai, gente. Vai, abre essa porta. Ai, você vai me levar, Dinha? Eu não sei. Ai. Ai, não vai dar tempo de salvar o Jorginho. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Ai, pera aí. Vai, Jorginho já era. Jorginho ficou. Jorginho já era. Jorginho é meu amigo. Jorginho já era. Meu amigo picolézinho. Uai. Cadê? Eu não peguei a pessoa. Cadê a pessoa? Deus, Godi. Só temos que fugir, Godi. Pera aí. Volta aqui, que você me dá. Ai, que ódio. Meu Deus do céu, Godi. Ai, quando eu penso que passou o lacinho na pessoa, não passou o lacinho na pessoa. Ai, que vontade de dar na cara desse jogo. Ai, que vontade de espancar esse jogo aqui. Bater na cara, deu eu dar uns tabé. Vem aqui. Deus no céu. Não. Vai pegar o Gin Sembo. Vai pegar ele. Ai, Gin Sembo. Vem aqui. Jorginho já era que Sembo. Ih, o Jorginho saiu. Jorginho foi pego e daí ele saiu. Ele foi pego e daí ele saiu. Ele ficou triste. Não, meu Deus do céu. Jorginho ficou triste com a morte dele. Jorginho ficou triste com a vida? Vamos lá, Gin Sembo. Vocês vão largar o Gin Sembo aqui sozinhos? Vamos. Vamos sim. Claro. Nossa, o Jorginho congelou. O Jorginho foi congelado. Não deu. O Jorginho... Ih, cadê vocês? O Jorginho não deu. Ah, não. Vou ter medo. Corre, corre. Ah, não correu. Ai, pegou o Gin Sembo. Pegou o Gin Sembo de novo. Pegou o Gin Sembo. Pegou. Ai, que triste. Aí fica difícil. Cuidado, porque você afeta. Eu tenho que ficar com a minha patela aqui para a vida dele cair. Que Sembo, hein? Pegou o Gin Sembo de novo, mano. Não vai dar para salvar ele, não, Goten. Não, ele está fugindo. Ah, ele está fugindo? Então, boa. Vem, 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 vem. Boa. Ai, que droga. Que Sembo, bota aqui. Fechou uma porta na tua cara. Bem na tua cara. Sensacional na tua cara. Vem, rapaz. Vem. 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 Goten, se você quiser fugir, tem uma porta aberta aqui. Nossa, quase fugir. Eu acho que ele caiu, hein? Não, não. Estou de boa. Só olha que só olha que ela pegou o Gin Sembo. Mas está difícil. Ih, já era. Se o Gin Sembo for preso. Se o Gin Sembo for preso, já era. Ele está com muita pouca vinda. Não vai dar. Será? Que pena. Que pena, hein? Que pena, amigas. Que pena. Estou triste. Estou tão triste. Sai daqui, Lucas. Ah, Lucas. Vai te casar, velho. Deixa o menino aqui. Ele quer ficar. É pra picolé. Você não perguntou pra quem ele quer da vida? Você não pergunta. Ele quer ficar. Dá licença. Ai, Capitura, a gente sempre de novo. Pronto. Agora não dá mais. Já era pro que serve. Agora? Já era. Nem só vocês dois, hein? Agora sobrou pra nós, Goden. Sobrou pra vocês, hein? Sobrou. Agora sobrou pra nós, Goden. E as duas portas fechadas ainda. Tá, tá as duas fechadas. Ai, que dor. Não, vocês abriam porque eu ouvi, eu acho. As duas bem fechadas. Não tem mais como, né, Goden? Já era. Já era. Perdemos. Fui pra porta errada. Ai, fazendo escolhas erradas. A boquinha pegou duas pessoas dessa vez, Dinha. Tá melhorando muito. Foi da hora. Mas agora a Dinha Fupistola está aparecendo aqui. A Dinha ficou nervosa. Agora são dois. Na próxima, são três. É isso aí. E galera, eu espero muito que vocês tenham gostado. Que vocês gostaram. Deixa aquele seu super like, minha moto. Dá licença, deixa eu terminar aqui. Obrigada. Se vocês tenham gostado, galera, deixa aquele seu super like, minha moto. Apoia aqui e também não se esquece de se inscrever no canal do GodeBot, caso você não conhece o que eu acho muito difícil, porque o GodeBot é muito famoso pra mim. O GodeBot era famosão. Nosso amigo do Zumbi do GodeBot. Que nada. Vocês estão melhor que eu, estão mais famosos que eu. Ah, que dó. Ah, é isso aí, galera. Um grande beijo. A gente se vê no próximo vídeo. E um tchau aqui pra Maffi. Pra Maffi e pro JN Kisembo que jogou com a gente também. Aê, valeu, valeu. Salve pra vocês. Obrigadão, galera. Até o próximo vídeo. Falouz. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho